Um professor foi preso suspeito de assediar os alunos em Corumbá de Goiás. Ele oferecia dinheiro para as vítimas. Tem mensagens, nós temos imagens das trocas de mensagens dele com o aluno, por exemplo, em que ele tira a foto, dá nota, se eu não me engano, de 50 reais, e pergunta se não vai querer, pode vir aqui em casa, vai perder dinheiro, então provavelmente o aluno se recusou. Em uma outra troca de mensagens, ele pede a foto. E temos a informação de que ele também oferecia para ter relação sexual com esses alunos. Eu vou conversar agora, ao vivo, com a delegada Aline Lopes, responsável por esse caso. Delegada, desde já, muito obrigada por atender aqui ao nosso pedido, porque a gente tem que trazer um alerta, né? E inclusive alertar os pais de outros alunos para saber se ele não fez isso com outros adolescentes também. Boa noite, é isso mesmo. Na semana passada, nós recebemos a denúncia através da mãe desse menor, desconfiada após uma mudança brusca de comportamento do filho. Ela resolveu mexer no celular do menino, e então descobriu a troca de mensagens entre o filho e um homem, que logo depois ela descobriu que era o professor da escola onde o menino havia estudado. E nessas mensagens ficou claro que o professor oferecia dinheiro para manter relações sexuais com o menor e também para que o menor enviasse nudes, fotos do seu órgão genital. Quando a mãe teve acesso a essas imagens, ela nos trouxe e nós apuramos a veracidade das mensagens, e então pedimos a prisão do professor ao Poder Judiciário, que foi rapidamente deferida, e na data de hoje nós cumprimos o mandado de prisão. Ele, inclusive, estava na escola, no momento, estava dando aulas, e foi cumprido o mandado de prisão e também o mandado de busca e apreensão na casa dele, onde dispositivos eletrônicos foram apreendidos, tanto para que nós consigamos comprovar esse delito e também verificar a possibilidade de outras vítimas, já que nós temos informações preliminares de que há outras vítimas também nesse caso. A polícia ainda não tem provas, então, né, delegada? Muito provavelmente um trabalho vai ser feito em todo esse material que foi apreendido, uma perícia, né? Tudo isso deve ser analisado para a polícia tentar encontrar provas desses outros crimes que podem ter acontecido, mas já chegaram mais denúncias, é isso? Nós temos muitos boatos, muitas informações rasas, mas aguardamos que a divulgação do caso, a divulgação da imagem e da identificação do suspeito possa encorajar tanto os pais como vítimas a procurarem a delegacia e denunciar outros crimes. Mas em relação a essa vítima, cujos prints foram divulgados, nós já temos elementos suficientes para comprovar a autoria nesse caso, né? De fato, o professor oferecia dinheiro, ele confessou a prática do crime, hoje, durante o interrogatório, acompanhado de advogado, ele confessou, o único fato que ele questiona, ele afirma que o menor não era aluno dele, mas aluno da escola, onde ele atuava como professor e também como coordenador diário, coordenador dos professores da área, da matéria que ele ministrava. Como se isso amenizasse, né, delegada? Como se isso deixasse de ser um crime, enfim, ele está cometendo um crime. Agora, delegada, eu só queria, mais uma vez, eu só queria pedir uma observação, porque eu achei muito interessante o fato da mãe ter percebido essa mudança de comportamento do filho. A senhora que deve ver todo tipo de caso diariamente, trazer um alerta para os pais, porque a gente tem que perceber isso, né? Tem que notar isso, e eu sou o tipo de mãe que defende que a gente tem que ter senha do filho, sim, e tem que ver o que o filho mexe, sim. Porque eles não têm a malícia, eles não têm a capacidade de perceber que aquilo é um crime, que aquilo é um pedófilo, por exemplo. Exatamente. A lei protege crianças e adolescentes justamente porque eles não têm a maturidade ainda necessária, o desenvolvimento mental necessário para compreender a gravidade, o que isso é um crime, que é um erro. Então, o papel dos pais realmente é intensificar a fiscalização. Tem que ter senha do celular dos filhos, sim. Tem que monitorar o tipo de conteúdo que os filhos acessam, as conversas que os filhos mantêm, para protegê-los, muitas vezes, de pessoas que, na verdade, deveriam estar protegendo, como, nesse caso, o professor. O pai, a mãe, manda o filho para a escola acreditando que ele estará seguro, né? E não que ele vai ser alvo de um professor. E ficou bem claro para a gente, até o momento, que o professor estava ali no espaço de trabalho, mas que era, na verdade, onde ele tinha acesso a esses menores. Ele os abordava, aborda menores através das redes sociais e começa a oferecer dinheiro e manipulando esses menores para que eles enviem nudes, para que eles prestem favores sexuais. E, por não ter o desenvolvimento mental formado, a maturidade necessária, muitas vezes, acaba cedendo, seja por um motivo ou outro. É, e, às vezes, acha que, se não fizer, pode ser punida. Enfim, acha, né, gente? É uma criança ou é um adolescente. Delegada, muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Deixa eu só fazer uma observação. É um caso, tá? Porque o que a gente sempre bate na tecla é de que o professor é um profissional que tem que ser valorizado, que está ali por paixão, que está ali para ajudar a gente a construir um futuro melhor para o nosso país, por meio das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, esse é um caso que não mancha a imagem da categoria, tá? Pelo amor de Deus. Isso aí, como a própria delegada disse, ele não estava ali por paixão para exercer a profissão. Ele estava ali se usando disso para conseguir aliciar menores. E para essa mãe, parabéns. A gente tem que ficar em cima, a gente tem que ter senha de filho, a gente tem que bisbilhotar sim, porque eles não são capazes de perceber essa maldade, o crime escondido ali, nas entrelinhas.